Hello, pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje eu vim falar da leitura do livro Nicola e o Visconde, da autora Maggie Cabot. Nicola e o Visconde faz a linha daqueles romances de época juvenis que a autora Maggie Cabot vem lançando, do qual eu já resenhei aqui pra vocês, Victoria e o Patife, que eu vou deixar linkado aqui. Nessa história a gente conhece a Nicola, que é uma jovem órfã. No entanto, ao contrário da Victoria, a Nicola não tem nenhuma herança, a não ser a casa que os pais deixaram pra ela. Ela também recebe uma pequena quantia de dinheiro mensal herdada dos pais, e esse dinheiro a Nicola concentrou todo na educação dela. Ela foi estudar em um internato só para garotas, mas os estudos terminaram e agora é hora de voltar pra casa. No entanto, a Victoria não vai voltar pra Abadia, porque ela está prestes a estrear sua primeira temporada de debutante na sociedade londrina. Então o certo era ela ficar pela cidade mesmo, e já que várias amigas lhe ofereceram hospedagem, a Nicola aceitou e foi se hospedar na casa da sua amiga Honória, que por sinal é irmã do Lorde Sebastian, um Visconde do qual a Nicola está totalmente apaixonada. E como ela está crente que vai receber o pedido de casamento desse Visconde, ela achou melhor ficar ali por perto mesmo. Um certo dia, o tutor da Nicola, do qual ela apelidou de Rabugento, ele foi fazer uma visita, e nessa visita ele contou pra ela que a Abadia, da qual os pais deixaram pra ela, recebeu uma oferta de compra, uma oferta até maior do que o preço que a Abadia vale. A Nicola achou isso muito suspeito, muito estranho, e ela não quis vender. Não foi nem pelo fato de ser suspeita. A Nicola não quis vender a casa porque dos pais dela é a única coisa que lhe resta, sabe? Não ficou mais nada, nenhuma lembrança do seu pai e da sua mãe que morreu quando ela ainda era bem pequena. Aquilo ali é o único lar que a Nicola tem, e que também hospeda os empregados, que por sinal criaram ela até certa idade até ela ir pra esse internato. Ninguém consegue entender por que uma garota que não tem um dote grande está recusando uma fortuna praticamente. O único que consegue entender a decisão da Nicola é o Nathaniel, que é o irmão da sua melhor amiga, a Eleanor. E o engraçado é que assim, o Nathaniel, ele sempre vai contra tudo que a Nicola quer, que a Nicola gosta, que ela fala. Os dois nunca batem a opinião, sabe? Eles vivem trocando farpas. E é então que depois de um desentendimento aí com o filho do tutor dela, que só esfrega na cara da Nicola coisas que ela já meio que tinha receio, ela vai e aceita o pedido de casamento do Sebastião pra mostrar alguma coisa aí pro almofadinha, que é o filho do tutor. E quando o Nathaniel descobre que a Nicola aceitou o pedido de casamento do Sebastião, ele começa a fazer várias insinuações, dizendo que a Nicola, ela está sendo boba, que ela não está raciocinando. Ele fica jogando várias indiretinhas a respeito do caráter do noivo da Nicola. E quando a Nicola para pra somar A mais B, e levar em consideração o que o Nathaniel está tentando dizer pra ela, que ela entende que o Lorde Sebastião não é nada do que ela imaginou. Quem leu Victoria o Patife ou viu a minha resenha, que eu já deixei linkada pra vocês, deve ter percebido que esse livro, ele tem mais ou menos uma mesma base do livro anterior, do primeiro livro. No entanto, gente, as coisas não são tão parecidas quanto elas parecem, tá bom? É bem diferente aí. E eu simplesmente adorei a personalidade da nossa protagonista. Enquanto a Victoria é uma garota abelhuda, que se mete em tudo e manipula tudo, a Nicola é uma garota sonhadora, romântica, aspirante a poeta. Ela é totalmente diferente da Victoria. Mesmo a Nicola tendo uma situação financeira aí de baixa renda, ela não está disposta a vender os princípios dela, né? A vender a opinião dela, que seria entregar a abadia, né? Que é a única coisa que restou dos pais, pra poder garantir o futuro. Não, não é assim que ela pensa em garantir o futuro dela. O dinheiro que ela recebia, ela foi lá e investiu nos estudos dela, pra ela ser uma dama, sabe? Pra ela arrumar, sim, um casamento bom, mas com alguém que a amasse de verdade. É muito clichê eu falar que a leitura é maravilhosa, porque a narração da Maggie Cable, ela realmente, ela flui com muita facilidade. Tanto nesse livro como no livro anterior, a história, por mais que ela seja simples e voltada pra um público juvenil, ela te prende, te conquista, sabe? A única coisa que eu não gostei é que aqui eu senti um final bem corrido. O vilão, ele se revelou, acho que no último ou nos dois últimos capítulos, a gente não teve o gostinho do final feliz, sabe? Foi muito apressado, então assim, o romance pelo qual a gente esperava acontecer, ele aconteceu ali e pronto, acabou, fim, entende, acabou a história. Mesmo tendo só esse ponto negativo pra mim, eu preciso dizer que, assim, Victoria e Patife é o meu favorito, sabe? Eu gostei muito mais do primeiro livro que eu li dessa série da Maggie Cable do que esse segundo. Eu super recomendo ele pra você aí que tem seus 14 anos ou um pouquinho mais do que os 14, 15, 16 anos e não está afim de pegar esses romances de época mais adulto que nós temos hoje, né? A gente pensou em romances de época, a gente sabe que vai ter cena caliente. Então se você procura alguma coisa fora disso daí, eu super recomendo essa série da Maggie Cable. Ela está muito a cara desse público juvenil, esse público que procura fugir dos romances mais picantes. No entanto, funciona muito bem também pra gente que é adulto, né? Mamãe, papai, que gosta de pegar os livros juvenis dos seus filhos pra ler. Eu super recomendo Nicola e o Visconde. Aqui você vai encontrar uma mocinha sonhadora, porém decidida. Romântica, no entanto, uma mocinha forte, de personalidade, de decisão. O que me chamou muita atenção aqui realmente foi a protagonista. Ela fez com que eu me identificasse muito com o livro. E eu estou bem ansiosa pra ler mais coisas da Maggie Cable. Te super recomendo pra vocês. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Se você gostou, clique em curtir. Você vai me ajudar muito com a divulgação do canal. Compartilha também com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Já me deixa nos comentários se tem aí uma dica de leitura de livros da Maggie Cable que eu ainda não tenha lido, tá? E se vocês já leram algum desses livros, A Nicola e o Visconde ou a Victoria e o Patife, fala aí pra mim o que vocês acharam, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!